Fala rapaziada beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui numa melhor série de É, podia falar Luke Pixel ou mão do caso Mas de Pokémon Safari E bem galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiar a série, beleza? Com like, com favorito, beleza? Muito obrigado a todos, 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 todos que veio apoiar a série, beleza? Se você gosta dessa série e quer mais, por favor não esquece de avaliar ela aí com o seu like, beleza? Então vamos lá, né? Bom, estão me falando que o Rezende tá louco por um... Por um, como que é o nome? Por uma... por um Raikwaza, né? Que ele pode me dar o Mewtwo dele Meu, é só ele falar comigo ou vocês flodarem ele lá nos comentários Que eu dou numa boa, eu tenho acho que 3 Raikwaza, deixa eu ver aqui Eu tenho 1, 2, 3, é velho, eu tenho 3 Raikwaza 2 Tiranitar, tá ligado? Do Ground, eu tenho 1, 2 sobrando Lugia, Suicune Wentei, acho que eu vou deixar no meu time, velho, falar pra você Deixa eu ver se esse Raikwaza aqui é bom Eu acho que eu quero... Ah, tá bom isso daqui, vai Aqui tá bom, vamos ver os status dele Nossa, a velocidade dele tá um cocô também, velho Meu Deus Tenho que treinar a velocidade desses Pokémon, velho Quero deixar todos os meus Pokémon super rápidos Mas beleza, né? Bom, vocês sabem que eu quero muito, 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 muito o Kyogre, né, velho? Então, vamos lá, fazer umas Pokébolas de Luke Pixelmon E vamos lá, e vamos lá Um quê? Um Levianic? Pokémon que é esse? Eu não sei Não sei, vou treinar, vou treinar meu Pokémon pelo menos, vai Vamos ver... Porygon Não, não quero, não quero, não quero Beleza Também não quero, não Também não quero, não Magmortar, não quero, não quero, não quero Electra, vai, também não quero Não, vou matar, vai Psy-Shock Mata, beleza Versaring Psy-Shock também, vai, mata Beleza Electra vai, mata Beleza Vamos ver esse Tiritar que level que ele é 71 Ah não, já tem Tiritar suficiente na minha equipe, vai Aqui, vamos ver Xanderlure, não quero Electrode Caraca, velho, eu quero o meu Kyogre Quero o meu Kyogre Meu Deus Meu Deus, eu tô sem coisa, eu tenho que dar um barra aqui Tenho que dar um barra aqui que eu tô sem coisa, beleza Tá, pelo menos as minhas canas de açúcar já nasceram, né Nossa, boa, boa, boa Aí você me pergunta, por que você tá apontando tanto cana de açúcar, velho Galera, no próximo episódio eu vou ir atrás de Glowstone Pra fazer Hurricanes, sim, docinhos raros Que, meu, vai, mano, vai upar muito os nossos Pokémon, sério, velho Eu vou deixar eles todos os levels, level 100 E, a partir daí, eu vou ir atrás das Insignia Né, eu acho que ninguém perdeu o Insignia até agora Opa, comida, comida é bom Comida foi bom, foi bom, tá vindo comida Vamos ver Não quero esse Pokémon Vamos ver Staraptor Um Rho, Rho Um Rho, Rho, cara Eu vou capturar Vou capturar porque esse Rho, Rho, pode ser melhor que o meu, velho Ele pode ser melhor que o meu, tá ligado Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver lá Beleza Capturei Vamos ver o meu Rho, Rho, ele tem o quê? Ele tem Recover, Sunny, ele não tem nenhum ataque de fogo em si, meu Rho, Rho, velho Eu queria um Rho, Rho melhor, velho Meu Rho tá level 80, tá ligado Então, cocôzão, velho Nossa, meus Pokémon são tudo com ataque ruim, velho Eu não quero esses ataques, mano Tá, deixa eu ver esse Rho, Rho que acabei de capturar aqui Vamos ver Moves Ele tem Sacred Fire, Water Ball, Safeguard É, ele tá bonzinho, dá pra me treinar ele, hein Vamos ver Mewtwo, beleza Calma Beleza, eu vou capturar, mano, esse Mewtwo Porque eu quero ver Quero ver se ele é melhor que os meus outros, velho Que eu tô coisando, tá ligado Que eu tenho aqui Cadê Cadê? Aqui Vamos ver Vamos ver esse daqui Future Sight Nossa Senhora Nossa, ele também só não veio pior porque não tinha como esse Mewtwo, né, velho Ele só não veio pior porque não tinha como Dito Ai, cara Tá complicado Tem Pokébola? Eu tenho algumas Pokébolas aqui ainda, velho Dá pra fazer mais algumas, mas não Eu tenho ouro Eu tenho cana-de-açúcar E eu preciso de maçã dourada, né Maçã dourada Que é maçã dourada, cana-de-açúcar e o que mais, velho? Maçã dourada, açúcar e... Esqueci Esqueci Esqueci, tá Eu vou dar essa Life Orb Pra algum Pokémon meu aqui, mano Vou colocar, acho que Não sei o que eu coloco aqui, velho Vou treinar um Tyrannitar Falar pra vocês, hein Um Blaze que eu não sei Ou o Lug, mano Não sei, velho Tanto Pokémon bom que eu posso treinar, tá ligado, velho? Que eu posso treinar e deixar ele super overpower, tá ligado? Mas não Tá Beleza Beleza Cadê o Tyrannitar que tava aqui? Vou tentar pegar ele, né Level 71, velho, já Ah, e Glowstone Beleza Maçã dourada, Glowstone e cana-de-açúcar, né? Eu vou precisar ouvir de mais coisa, né, velho Precisa ouvir de mais Glowstone Então o que eu vou fazer? Eu vou... Primeiramente eu vou... Tá, não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu precisava fazer um portal pro Nether, né, velho Precisa fazer primeiramente o portal pro Nether Primeiramente de tudo, né? Nossa, galera Tá complicado, velho Não tá favorável, não Não tá favorável Tá O que que eu vou fazer? Eu vou... Tentar achar, galerinha Uma... Eu vou tentar achar um... Como que é o nome? Como que se diz? Um NPC que volta ataques, mano Pra mim volta ataques de todos os meus lendários, velho Sério Isso eu tava precisando demais, velho Demais, 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 mano Lugia, beleza Vamos procurar, vai Vamos procurar Fica meio que em vila, sabe? Isso que eu tava precisando, velho Putz Eu precisava também, mano Pegar, sei lá Um Zoroark Algum Pokémon assim Pra counterar o Mewtwo da galera Também que eu tenho certeza Que a galera vai vir doida com o Mewtwo Atrás de mim, velho Tenho certeza Certeza Absoluta, cara Que a galera vai vir, tipo Louca com o Mewtwo, velho Sério, meu Deus Deixa eu ver que a galera vai vir, tipo Maluca com o Mewtwo, velho E eu fiquei sabendo Que o Montavon e o Carlos Estão de parceriazinha, né Pode crer, né Tudo bem que não poderia, né Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ver isso daqui Gostone É a picarita Esqueci a picarita Oh, my fucking God Tá, abriram look blocks por aqui Beleza, então Abriram look blocks por aqui Hum Bom saber Bom saber Bom saber Cara Eu queria achar um NPC, mano Se eu achar esse NPC Opa, pode ser que ele tenha Ele tem um beacon Eu não vou roubar aquele beacon Com certeza Com certeza Eu vou roubar aquele beacon Espada Não quero A gente tem que ir isso daqui Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui O que é isso? Casa do caso Ah Português Ah Português Jogou aonde Português Olha o filho da mãe Fazendo pokebola aqui Olha o filho da mãe Fazendo pokebola aqui Olha o filho da mãe Fazendo pokebola aqui Olha que filho da mãe Olha que Olha Tem que ter uma árvore também Que filho de uma mãe, velho Caraca Bem, galera Já voltei aqui pra minha casinha Fiz algumas pokebolazinhas aqui Eu preciso fazer botão ainda Beleza Aqui Faz bastante botão Aqui Ah Aqui Beleza Fiz 46, né Tá Vamos fazer mais Look Pixelmon aqui Então Que vai ser assim Que a gente vai fazer, né Aqui 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 Beleza Beleza Ixi Será que não dá pra fazer mais? Só mais 5, velho Então vai Mais 5 lookblocks de sorte Vai Mano Espero que venha algum Pokémon bom, velho Que tá complicado, galerinha Tá complicado Não tá tranquilo E muito menos favorável Vai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nada Sério, velho Não tem, mano Não, mano Eu vou matar ele, eu acho Hum, eu tô sem coisa Sai chaco Sai chaco Beleza 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 Calma Vamo abrir isso daqui Cadê o T-Nantar? Cadê o T-Nantar? Cadê o T-Nantar? Que leva a colher Cadê o T-Nantar? Vou voltar Vou lutar contra, vai Olha que poder velho Ele tem Crunch Beleza Nossa Ele é muito bom Ele é muito bom T-Nantar, velho Beleza Ele rebentou Minha coisa, né Cérebro, vai Cérebro Natural Give Leaf Storm Ai, matei Eu sou um tremendo De um otário Batata Comida é bom Comida é bom Pra caramba Beleza E a última Vai Um Turco É, galerinha Não tô tranquilo Não tô favorável Sabe o que vai ser o jeito? O jeito vai ser Se eu treinar Pra caramba Esses Pokémons Se não vai ficar Muito complicado Vai ficar Muito complicado Será que eu tenho Que fazer mais Pokébola Aqui? Eu tenho que fazer Mais algumas Aqui Mas acho que não dá Pra fazer mais nada Tipo, quase Mais dez Dez vai fazer o que? Uma Pokémons É, uma Uma É essa, mano É essa 3, 2, 1 E... Ground Eu já tenho Ground Tá ligado Vou rebentar ele Vai Vou rebentar ele Com o meu Ground Eu ia tentar Rebentar ele Com o meu Ground Beleza Vai Ground Hum Nossa O meu Ground Tá forte Também Velho O meu Ground Tá forte Beleza Deixa eu olhar lá Cara, os meus Pokémons Estão bem Fortes Também Tá ligado Mano Só sei que galera Eu vou treinar No próximo episódio Eu vou treinar Bastante eles Eu vou Eles vão vir Level bastante alto Já no próximo episódio Que eu vou ir atrás Das insígnias Sério Eu vou ir atrás Das insígnias Não sei quem vai ser A primeira pessoa Que eu vou desafiar Deixem aí nos comentários Quem vocês acham Quem deve ser A primeira pessoa Que eu vou desafiar Velho Eu sinceramente Eu não sei Velho Eu não queria que O meu Mewtwo Fosse perfeito Velho Sério Eu queria tanto Que o meu Mewtwo Fosse perfeito Cara Nossa Eu vou deixar ele Perfeito Juro pra vocês Que eu vou deixar ele Muito perfeito Mano Juro pra vocês Eu vou até fazer Aqui Acho que eu dei Minha outra Mas será que eu comi Mano Vamos fazer aqui Um doce raro Então vai Um docinho raro Maçã dourada Cana Maçã dourada E o que mais Precisa Glowstone Beleza Fiz um docinho raro Vou pôr no meu Mewtwo Vai Isso leva 92 Beleza Bom Vou treinar pra caramba Galera Então no próximo episódio Vamos treinar pra caramba E velho Avisem um resenha Se ele quiser fazer uma troca Eu faço com ele Com todo prazer Beleza Bom galerinha É isso aí Vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente Tem uma look pixel Deu sorte pra gente hoje Eu quero muito Um Kyogre Velho Sério Muito 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 Um Kyogre Mas vamos ter que batalhar Muito mais pra isso Tá ligado Então velho Fiquem ligados aí no canal E é isso aí Belezinha Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também Beleza E é isso aí galerinha Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito E é nóis Galera Um beijo pra vocês Vamos ter mais 3 vídeos no canal Eu hoje Então fiquem super ligados E é isso aí Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau